Há quanta espera desde as frias madrugadas Pelo remédio para aliviar a dor Este é teu povo em longas filas, nas calçadas A mendigar pela saúde, meu Senhor Tu que vieste pra que todos tenham vida Cura meu povo nessa dor em que se encerra Que a fé nos salve e nos dê força nessa lida E que a saúde se difunda, chove a terra Há quanta gente que ao chegar aos hospitais Fica a sofrer sem... Olá! Estamos começando mais uma campanha da Fraternidade. Este DVD é um objeto a ser utilizado em igrejas, comunidades, colégios e demais grupos de reflexão Com o intuito de levar o tema deste ano a ser debatido em todos os setores da sociedade Tom Leonardo Urich Steiner, secretário da CNBB, nos dá mais detalhes Todos os anos a Igreja Católica nos oferece a oportunidade de um encontro com Jesus Cristo crucificado e ressuscitado O tempo precioso da quaresma é um caminho de aprofundamento da nossa fé As leituras, as celebrações, os encontros nas comunidades e nas famílias neste tempo Abrem todo ano um novo horizonte No tempo da quaresma, tendo diante dos olhos a Jesus crucificado e ressuscitado Refletimos uma das realidades que afetam nossa sociedade Na quaresma deste ano teremos como tema da campanha da Fraternidade Fraternidade e Saúde Pública e como lema Que a saúde se difunda sobre a terra O DVD que apresentamos nos ajudará no caminho carismal para que todos tenham saúde Dividido em cinco capítulos, ele nos apresenta a riqueza da campanha em torno da saúde pública Mas também deseja ser um instrumento de análise das dificuldades que temos em relação à nossa saúde Com a ajuda deste DVD vamos ver, ouvir e assim refletir sobre a saúde pública no Brasil Na busca de construirmos uma verdadeira fraternidade Pelos capítulos deste DVD você terá um grande panorama sobre a saúde pública no Brasil E ferramentas para pensar não apenas no que é preciso que melhore em nosso país sobre este assunto Mas também quais contribuições eu, você e os demais brasileiros podemos dar Para que enfim sejamos o país que queremos Um país muito mais saudável Os objetivos da campanha da Fraternidade 2012 são Refletir sobre a realidade da saúde no Brasil em vista de uma vida saudável Suscitando o espírito fraterno e comunitário das pessoas Na atenção aos enfermos e na busca por melhoria no sistema público de saúde Disseminar o conceito de bem viver e sensibilizar para a prática de hábitos de vida saudável Sensibilizar as pessoas para o serviço aos enfermos O suprimento de suas necessidades e a integração na comunidade Alertar para a importância da organização da pastoral da saúde nas comunidades Criar onde não existe, fortalecer onde está incipiente e dinamizá-la onde ela já existe Difundir dados sobre a realidade da saúde no Brasil e seus desafios Como sua estreita relação com os aspectos sociocultural de nossa sociedade Despertar nas comunidades a discussão sobre a realidade da saúde pública Visando a defesa do SUS e a reivindicação do seu justo financiamento Qualificar a comunidade para acompanhar as ações da gestão pública E exigir a aplicação dos recursos públicos com transparência Especialmente na saúde Para a campanha da Fraternidade 2012 Foi escolhido o tema saúde pública Já era um anseio muito forte há alguns anos Dos agentes pastorais que trabalham no âmbito da saúde E que também houvesse a campanha da Fraternidade com esse tema Pela importância, como já vimos, desse trabalho que é anualmente feito Eu penso que com a campanha da Fraternidade 2012 Sobre a saúde pública nós vamos refletir muito sobre esse tema E pode desenvolver não só iniciativas boas Mas contribuições para a política de saúde do país A gente conhece os paroquianos mais necessitados Às vezes a gente vai em visita nos hospitais A gente vê que é bastante precário nas nossas periferias Pessoas às vezes desmaream nas filas sem atendimento Então a campanha da Fraternidade 2012 A saúde pública vai nos ajudar Primeiro a conscientizar nós de igreja Que ainda falta muito E em segundo momento ajudar as pessoas que a gente assiste Ou que frequentam as nossas paróquias A importância da campanha da Fraternidade É porque ela incrementa Uma das obrigações fundamentais do cristianismo Em segundo lugar O próprio Cristo nos disse que devemos ser como o nosso Pai do Céu Que faz nascer o sol sobre bons e maus Faz cair a chuva sobre justos e injustos Então a solidariedade universal proposta pelo cristianismo E só vos reconhecerão como meus discípulos Se vos amardes uns aos outros Então a campanha da fraternidade Toca um dos pontos essenciais do cristianismo E o apóstolo São Paulo Na carta dos romanos diz Quem ama o próximo cumpriu a lei Então vamos aprofundar o estudo material Os cantos da campanha da fraternidade deste ano Visando construir um Brasil 100% SUS Um Brasil onde confirme Esse maior sistema de saúde latino-americano Então desejamos a todos nós Que possamos fazer um bom trabalho Neste ano de 2012 Para a implantação mais ampla possível Do ideal do SUS na nossa nação Todos os anos a igreja nos traz Um tema na campanha da fraternidade De importância nacional E esse ano tratando da saúde pública Onde nós estamos vendo cada vez mais A decadência desse tema Desse assunto no meio da nossa sociedade As enormes filas que acontecem aí No nosso país afora De pessoas que não conseguem ser atendidos Pela saúde pública Não conseguem os medicamentos Não tem condições para pagar um plano de saúde E se vê assim jogado, portanto, pela sociedade Sem um tratamento, um cuidado Devido à sua saúde que é tão importante Os bispos da CNBB Foram muito inspirados Pelo Espírito do Senhor Para escolher este tema Que é tão importante E tão benéfico Para toda a nação Como um todo E para cada comunidade Em particular A saúde pública É um direito De todo cidadão E um dever Também do Estado De oferecê-la A Pastoral da Saúde É um organismo de ação social Vinculado à CNBB Que está representando A ação da igreja No setor saúde Principalmente buscando A manifestação Da ternura de Deus Para com a humanidade Nesse momento de angústia De sofrimento Que às vezes é a ausência De uma saúde plena Participar Nesse mundo Com renovado ardor missionário Levando a presença solidária E não só Buscando a saúde plena Às pessoas É a grande missão Que a Pastoral tem Lembrando que O nosso objetivo É promover Educar Cuidar Defender E celebrar a vida E isso para nós É de grande valia E de grande importância No mundo de hoje E aqui A campanha da fraternidade Deste ano Ela presta Um serviço Muito grande Quando Convoca Todos os cristãos Toda a igreja Todas as comunidades A fazer com que Os nossos agentes De Pastoral da Saúde Todas as nossas instituições Tenham uma atuação Cidadã Nos próximos blocos Especialistas De diversas áreas Darão esclarecimentos Sobre o tema da campanha Ao fim de cada bloco Uma pergunta será lançada E aí do outro lado Poderá ter início Um debate Sobre os rumos Que queremos Para a saúde pública No Brasil Porém A criação de dinâmicas Próprias Que incitem a conversa E possíveis ações Também são extremamente Válidas E bem-vindas O importante É que todos Sintam-se incluídos E a partir desta Campanha da fraternidade Possam contribuir Para a melhora Do nosso sistema de saúde Ela está a serviço Da melhora Da qualidade de vida De cada um de nós Em sua opinião Qual a importância Do tema Da campanha Da fraternidade 2012 Minha dose